Ser enfermeira é estar presente em todos os momentos da vida de cada pessoa. Cuidamos, tratamos, ensinamos e treinamos nas diversas situações e condições. Na prevenção de doenças, na promoção de hábitos de vida saudáveis, nas doenças agudas e nas doenças crónicas. No hospital, nos cuidados de saúde primários, nas escolas, nas empresas, na rua e na casa de qualquer um de nós. É passar momentos de felicidade intensa e outros muito complicados, como foi o último ano. O ano da pandemia, em que a incerteza reinou nas nossas vidas e mudou tudo. E às vezes dá medo e por vezes temos vontade de fugir, só que não fugimos. E no dia seguinte só nós sabemos porque voltamos e porque continuamos com esta sensação de esperança. Vamos continuar a estar onde sempre estivemos, porque somos enfermeiros.